O corpo da mulher ficou ao solo até a chegada do socorro, que foi feito pela unidade de resgate do corpo de bombeiros. A polícia militar esteve no local para o registro da ocorrência. Foi realizado os procedimentos de praxe para a imobilização da vítima para ser colocada na maca e transportada até o pronto-socorro da Santa Casa. Ao que consta, a mulher teve um surto nervoso e se jogou de um carro em movimento. Segundo a solicitação que foi chegada na nossa central, a pessoa teria aberto a porta do carro e saltado do carro em movimento. E quando a gente chegou ao local, a gente constatou que realmente havia acontecido isso. E segundo o familiar que estava próximo à vítima lá, ela faz uso de medicamentos e também fez uso de bebidas. Então se encontrava numa situação nervosa um pouco complicada e abriu a porta do carro e veio a cair do carro. Não, não foi constatado nada no local. Aqui na Santa Casa ela vai passar por mais exames para ter certeza de que não há nenhuma fratura. Mas no local não foi constatado nada e a vítima se encontra bem.